Eu sou completamente apaixonada em placas de circuito impresso que têm um design diferentão. E diversos dos projetos que a gente construiu em conjunto, tanto aqui no YouTube, quanto nas lives lá no Twitch, foram relacionados a construir uma placa de circuito impresso com algum detalhe diferenciado. E também ao longo desse tempo aí, onde eu estava desenvolvendo diferentes placas de circuito impresso, vocês também produziram placas e me presentearam, principalmente no nosso concurso de placas de circuito impresso que aconteceu no ano passado. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês a minha coleção de placas de circuito impresso, com placas que eu já produzi e que vocês produziram e que me presentearam também. E aqui está a minha pequena coleção de placas de circuito impresso. Esses aqui é uma de cada um dos modelos que eu tenho, mas algumas eu tenho mais unidades do mesmo modelo. Eu quero começar apresentando para vocês a placa que começou. Na verdade, não foi exatamente este projeto, mas eu comecei a produzir placas de circuito impresso profissionalmente com os eletroblocks. E esse daqui é o painel dos eletroblocks. Não foi o primeiro que eu produzi e também não foram as primeiras placas dos eletroblocks que eu produzi, mas é um projeto muito especial. Então, assim, foi o que fez com que eu iniciasse no mundo de produção de placas de circuito impresso. Até... Ah, eu tenho aqui para vocês exatamente as placas do primeiro lote de produção. Deixa eu pegá-las aqui. Tinha esquecido, eu coloquei tudo na bancada e não botei as plaquinhas do meu primeiro projeto. Aqui, ó, que estão nessa caixinha super vintage, né? Essa caixinha aqui é, tipo, versão super número um, ó. Kit exclusivo! Versão de desenvolvimento. Quero mostrar para vocês, então, essas aqui, ó, tipo, agora sim, são as oficiais. Essas aqui são as primeiras plaquinhas de circuito impresso que eu produzi. E aqui atrás vocês podem ver as gambiarrinhas que aconteceram nesse projeto, porque... Bom, o meu primeiro projeto de hardware não funcionou tão bem assim, então eu precisei de diversos recursos técnicos para, de fato, fazer esse projeto funcionar. Mas essa daqui é a placa que é o painel de todas as placas de circuito impresso que compõem o kit de lançamento básico dos eletroblocks. Eu não tenho nenhum painel do kit completo mais, porque todos eles já foram produzidos, pelo menos os que estavam aqui comigo, e a gente vai receber um novo lote em breve. Daí eu posso mostrar para vocês como que é a outra placa também, até porque tem novidades, né? A gente pediu esse novo painel montado, então é um outro processo. E as placas, assim, para mim isso daqui é encantador, sabe? Ver todas as plaquinhas, o projeto que eu desenvolvi, e ela montadinha. E eu acho que eu não preciso nem falar muito, né? Vocês conseguem observar a qualidade desse produto. E todas as minhas placas de circuito impresso, elas foram produzidas lá na PCBWay. PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu já desenvolvi até hoje com placas de circuito impresso. Eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do serviço que eles oferecem, principalmente se vocês estiverem pensando aí em tirar da protoboard alguma placa. Vale muito a pena testar o serviço deles. E a próxima plaquinha que eu quero mostrar para vocês, ela não foi uma placa que eu produzi, foi uma placa que eu ganhei lá da PCBWay. E essa daqui é a placa do sexto aniversário, né? Seis anos da PCBWay. Gente, quando eu recebi essa plaquinha aqui, olha isso daqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Ela tem esses LEDs super pequenininhos e o que me impressionou muito nessa placa foram duas coisas. Primeiro, o acabamento preto mate com os padzinhos dourados e essa placa ser um objeto decorativo, sabe? Ser um badzinho, ser um botãozinho. Isso foi uma coisa que, tipo, encantou muito o meu coração quando eu vi isso daqui. Eu nunca tinha visto uma placa de circuito impresso que não fosse feita por uma função específica. E outra foi esses LEDs que eles piscam e não tem nenhum microcontrolador aqui nessa placa. São realmente apenas esses LEDs. Então eu fui atrás de identificar que LEDs eram esses, onde eles vivem, do que se alimentam. E também comecei a estudar mais sobre placas de circuito impresso que fossem mais artísticas. Esse daqui foi, tipo assim, o projetinho que explodiu a minha mente. Foi muito especial ter recebido ele da PCBWay junto com o meu primeiro lote de placas dos eletroblocks. E daí com isso eu comecei a produzir as minhas plaquinhas mais artísticas. E o que eu quero mostrar pra vocês é uma plaquinha muito especial que esse mês vai sair vídeo sobre ela. Que foi a placa que eu fiz pra comemorar os 50 mil inscritos aqui no YouTube. E eu fiz a plaquinha, a gente ainda vai fazer um casezinho super legal pra ela ficar. E eu utilizei exatamente aquele acabamento do preto mate e também os mesmos LEDs que tinham lá na placa da PCBWay. Quero mostrar pra vocês agora a nossa versão funcionando. Deixa eu ligar ela aqui. E essa plaquinha precisa de uma fonte de alimentação externa, né? Então eu vou colocar aqui no meu Arduino. Vixe, pior que eu não lembro mais o que é o VCC aqui e o GND. Então ligada essa placa fica assim, olha só. Aqui atrás a gente tem aqueles mesmos LEDs presentes nas placas da PCBWay. Só que esse daqui eu utilizei um LED que piscava mais devagar. Só esse daqui que eu errei e acabei colocando o que pisca mais rápido. Então vocês vão ver que ele sempre vai estar numa cor diferente dos demais. E a ideia é deixar essa plaquinha aqui no cenário aqui. E demonstrando assim que a gente chegou a 50 mil inscritos. Isso é um macu bastante especial pro canal. Mas eu não vou falar muito sobre essa placa aqui ainda. Porque a gente vai ter um vídeo especial só sobre ela. Onde eu mostro pra vocês o processo produtivo. E ela ainda nem finalizou, né? Esse projeto ainda nem finalizou. Então eu deixo o meu discurso pra vocês. E os meus agradecimentos pro próximo vídeo, tá bom? Só que uma coisinha bem legal que eu quero mostrar pra vocês. É que essa placa aqui pra ligar e desligar ela. Ela tem essa área bem especial aqui no botãozinho, no play do YouTube. Que eu posso clicar e desligar ou clicar e ligar. Então a gente fez aqui o sensor de toque capacitivo nessa placa. Que também foi uma descoberta entender como ele funciona junto com vocês. Em live lá na Twitch. Isso aqui é muito especial. Agora eu quero mostrar as placas de circuito impresso que vocês me presentearam. No ano passado a gente fez um concurso chamado Julia Labs PCB Challenge. Que foi o primeiro desafio de placas de circuito impresso que eu lancei pra vocês. E o tema das placas eram placas natalinas. Esse ano a gente quer fazer de novo. Então fica ligado aí pra saber quando que a gente vai abrir de novo. Pra vocês poderem se inscrever nesses concursos. E essas aqui foram três dos modelos que participaram do concurso. E que depois de finalizado me presentearam com as placas. Então eu vou começar aqui por essa placa que tá enorme aqui. Que é uma senhora placa de circuito impresso que não está montada. Que é a placa do Iago. O Iago fez essa plaquinha aqui. Que ficou... Eu nunca tinha visto. Acho assim, tipo uma placa azul tão bonitinha. Ela ficou com esse desenho todo de pixel art. E aqui atrás a gente vai colocar então as pilhas, o microcontrolador e os resistores. Aqui na frente vocês estão observando aqui. Que tem diversos espaços pra colocar os LEDs. Então a ideia é que essa placa fique toda brilhando no final. Eu ainda não montei ela. Desculpem. Agora eu sei. Eu te prometi que a gente vai montar. E a gente vai montar. Só que eu não falei quando. Mas a gente vai montar em conjunto aqui essa placa. Até o Natal ela vai estar montada. Porque, poxa, esse ano eu quero enfeitar a minha árvore de Natal com as placas de circuito impresso de vocês, né? E essa daqui foi a placa do Guilherme. Essa placa também acho que eu mostrei pra vocês já em outro vídeo. Que, gente, ficou sensacional assim essa placa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela liga aqui atrás e ela acende esses ledzinhos aqui primeiro na linha aqui do Papai Noel e depois no trenó. O design da placa ficou muito bonito e o interessante dessa placa aqui é que ela pisca sequencialmente sem usar nenhum microcontrolador. Então eu achei esse projeto assim, ó, delícia da delícia, sabe? Ficou muito incrível. E o último projeto que também não tá 100% montado ainda porque é essa plaquinha aqui do Demaneiro. O Demaneiro fez uma placa de circuito impresso montável. Então ela vem num painelzinho e dá pra montar ela formando o presépio, né? Uma casinha aqui que simboliza o presépio de Natal. E ela ficou super bonitinha. Com essa placa aqui, o Demaneiro venceu o nosso concurso. O primeiro PCB Challenge da Julia Labs. E ele também venceu o concurso da PCB Way com esse design aqui. Então é tipo assim, duplamente vencedor. E eu tenho a placa duplamente vencedora aqui. E eu também, meu objetivo é, poxa, deixar todas montadas até o Natal pra que eu possa utilizar. Todos esses projetos aqui foram muito especiais. Eu tenho muito carinho pelos projetinhos que vocês me presentearam e que vocês fizeram. Agora deixa eu mostrar pra vocês a minha xodózinha, né? Vocês já me viram usando em alguns vídeos. Essa plaquinha aqui, ela é muito especial porque ela foi a minha primeira plaquinha de circuito impresso mais artística. Que, tipo, eu pude extravasar a arte, sabe? E ela também é um brinco. Bom, na verdade ela pode ser utilizada como chaveiro ou como brinco. E deixa eu mostrar todos os detalhes dela pra vocês. Vou pegar essa daqui que tá funcionando, né? Então, ela é um brinco, que também é uma placa de circuito impresso, no formato de meia lua. E tem um sensor de toque capacitivo aqui, ó. Que eu posso ligar e desligar a placa. Deixa eu fazer um escurinho aqui pra vocês verem. Então ela liga e desliga quando eu toco aqui nessa área da placa. Ela tem esse acabamento que é super especial. Que é esse preto mate com os pads dourados. E esses pads dourados, eles de fato são feitos de ouro, gente! É muito uma joia! Muito linda, linda, muito poderosa. Essa plaquinha, ela ficou muito bonita. Ela ficou muito especial. E todo mundo, assim, que vê eu utilizando esses brincos. Por mais que a gente errou um pouco no tamanho, a gente fez ela muito maior do que realmente ela deveria ficar. Mas todo mundo que me vê utilizando ela, tanto quanto chaveiro, quanto brinco, nas lives. Quando vem aqui em casa, eu sempre me pergunto. Nossa, o que que é isso? Essa é uma placa de circuito impressa, como assim? Eu me sinto toda poderosa utilizando esse brinco aqui. Inclusive, eu fiz um novo pedido lá na PCBWay e eu encomendei mais dessas placas aqui do brinco. E eu também encomendei em diferentes acabamentos. Em branco e nesse preto aqui, que é o preto brilhoso, né? Então vocês também conseguem ver a diferença entre o preto mate e o preto brilhoso aqui. São dois acabamentos diferentes de placas, olha só. Os dois são muito bonitos. Mas eu acho que pro brinco esse daqui, por enquanto, ainda não recebi a versão do brinco no preto brilhoso, né? Mas esse daqui, ela encanta o meu coração. E um detalhe muito legal do brinco é que a gente colocou aqui a Twitch e aqui o GitHub. Inclusive, essa placa tá lá no GitHub. E vocês podem acessar o projeto dela e ver como ela foi feita, os componentes eletrônicos que a gente utilizou e tudo mais. Então, gente, essa daqui é a minha coleção de placas de circuito impresso até o momento. E eu espero que vocês tenham gostado de ver todas elas e conhecer cada uma delas. É legal que dá pra ver que eu tenho uma preferência muito grande por placas de circuito impresso pretas, né? Eu realmente acho elas muito bonitas, os meus projetos. Tirando os eletroblocks, claro que é requisito eles serem brancos. Os outros todos, eu sempre escolhi o acabamento preto e vocês também, né? Porque aqui, ó, o Guilherme e o De Maneiro também fizeram no acabamento preto. Só que essa azul aqui, ela me surpreendeu. Então, assim, eu acho que vão surgir placas azuis por aqui também. Bom, e pra finalizar, agora vocês também conseguem ver essa placa aqui sendo utilizada, né? Olha como fica bonitão. Deixa eu ligar ela aqui pra vocês. Ixi, a bateria tá fraca. Não! Agora sim! Olha só que bonita que ela fica. É uma joia realmente, né? É uma joia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha coleção de placas de circuito impresso. Em breve essa coleção, ela vai aumentar. E eu venho aqui compartilhar com vocês as novas placas de circuito impresso que a gente andou produzindo, né? A gente andou projetando nos últimos meses. E eu venho aqui mostrar pra vocês a minha nova coleção em breve, porque essas placas estão pra chegar. Se tu já fez também um projeto de uma placa de circuito impresso, mesmo que ela não tenha sido tão artística quanto as que eu mostrei aqui hoje, não deixa de compartilhar comigo aqui na descrição do vídeo ou lá no nosso Discord. Eu vou adorar conhecer as tuas placas de circuito impresso também. Então é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!